E aí, ó Você tem que chegar pra trás Já vai Olha o tamanho da garrafa Olha o tamanho da garrafa Alright Eu vou Você tem? Eu não tenho E correr E monta tua E arrivé O que é isso? Amém. Barça, Barça, Barça. A CIDADE NO BRASIL Embrace Your pain And run Run Yeah Yeah Nossa, olha ali Só cheguei no polesso que eu sabia que vocês iam decidir